Vem, vem! Vamos lá, que a barra tá boa! Chegou Morten Power Guard! Para essa burra! Aqui tem Morten Power Guard! Só o novo Morten tem Power Guard, uma fórmula com poder imbatível, que mata na hora e continua matando por até seis semanas. Novo Morten Power Guard. Poder imbatível, do primeiro ao último minuto. Morten, a força que protege. Mantenha fora do alcance de criança.